Mato Grosso do Sul, os condutores poderão quitar o IPVA com desconto de 15%. A gente sabe que todo descontinho é muito bem-vindo, né? Quem explica pra gente como que vai funcionar pra ter acesso a esse desconto é a nossa querida Tati Simon. 2022 nem chegou, mas a preocupação de todo o Três Lagoense no começo de ano é sempre a mesma. Os impostos de início do ano. Os condutores em Mato Grosso do Sul já estão recebendo desde o início do mês de dezembro o boleto do IPVA de 2022. A boa notícia é que o governo do Estado vai manter o desconto pra quem quitar o tributo em parcela única, como tem sido nos anos anteriores. Quem quiser começar o ano se livrando de dívidas precisa se organizar. Quem é pra quitar o IPVA de uma só vez logo em janeiro? O desconto de 15% no imposto será válido até o dia 31 do primeiro mês do ano. O motorista que optar pelo parcelamento perde essa vantagem. Quem optar pelo pagamento à vista tem desconto de 15% e pra isso tem que quitar até o dia 31 de janeiro. Quem preferir quitar o tributo de maneira parcelada deve optar pelo pagamento dividido em cinco vezes. Com os vencimentos em 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 29 de abril e 31 de maio. Só conta? Conta, só conta. Não aguento mais pagar tanta conta. Ninguém aguenta mais. Tá difícil, tá difícil. E no seu caso a moto é seu instrumento de trabalho? Sim. Você trabalha com delivery? Também. Então entrega, faz mercado, busca e tudo. Tudo depende da moto hoje em dia. É o meio mais barato você transportar, você gasta menos combustível. Pês que tá também não tá fácil pra ninguém. Então tem que se virar nos 30 com as motos. Agora a pergunta é que não quer calar. Vai pagar o IPVA à vista pra garantir desconto ou vai pagar parcelado porque tá puxado? Vamos ver se eu consigo pagar à vista. Tem que ver ainda. Tem que esperar, aguardar os próximos meses. Vamos ver o que vai virar. Aguardar os boletos. Os boletos chegarem. O IPVA já chegou na sua casa? Já. Assustou? Assustei um pouco. Como é que você vai pagar? Você pretende pagar à vista e garantir o desconto ou vai fazer parcelado? Eu acho que eu vou ter que parcelar. Não vai dar pra pagar à vista não. Se pagar à vista vai faltar o dinheiro do fim do ano. Aí compromete em outras contas. Sim, com certeza. Mas o senhor já tem aí uma expectativa de quanto que vai vir a compra? Ah, eu não sei porque a moto tá quase que o preço do carro agora. Agora o IPVA, né? Tá salgado. Tá salgado. O senhor pretende pagar à vista pra ter o desconto ou vai parcelar? Ah, não sei. Vamos ver quanto que vai vir. Deixa eu chegar primeiro? Deixa eu chegar. Depois eu decido. Não vai sofrer por antecipação? Não. Não compensa, né? Infelizmente a gente já conhece bem esse país, já sabe como é que são as coisas. Vai ter que pagar de qualquer forma. Não tem jeito. De acordo com o DETRAN de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas possui uma frota de 88.823 veículos. Quase 40 mil desses veículos são carros e mais de 20 mil motos. Quase 40 mil motos. E aí